Chuva forte lá na minha trindade, rapaz! O que é isso? Uai, uai! Gente, a água desceu escada e foi tudo! Loucura, loucura, loucura! Divino Rufino foi até a minha trindade, Rufinão tá lá na área, inclusive tô vendo as poças aqui de fundo. Divino, qual que é a situação, onde você tá, o que que aconteceu? Conta tudo, meu irmão! Boa noite! Bem-vindo ao Cidade Alerta! Boa noite, Branquinho! Boa noite a todos que estão ligados aí na tela da Record TV Goiás. Branquinho, você conhece aqui o Jardim Imperial 2? Certamente sim, né? Tá, claro! Aí é minha área, meu irmão! Trindadona, véia, nós comanda! Pois é, agora o Douglas Felipe vai mostrar pro pessoal de casa, pra quem não conhece a situação da Avenida dos Anjicos. Olha isso aqui, o Branquinho! Uma avenida que a gente vê que tá bem aí castigada, né? É com muito buraco, água empoçada, muita lama e pra completar, Branquinho, não tem boca de lobo aqui na Avenida dos Anjicos. Então, toda vez que chove, é essa situação aqui. A avenida acaba inundando e a água entrando pra dentro da casa dos moradores. Olha a quantidade de vizinhos aqui já reunidos, ó! Pra reclamar da situação, porque já falaram, já chamaram a Prefeitura muitas vezes e o problema não é resolvido. Gente, eu vou entrar primeiro aqui na casa da Diane. Cadê a Diane? Diane, vem cá, Diane. Vamos mostrar como é que ficou a sua casa. É de cá, ó! Olha eu errando a residência. Vamos entrar aqui, ô Douglas Felipe? Pra mostrar, olha a situação. Choveu agora há pouco aqui, por volta de duas horas da tarde, né, Diane? Chegou em casa e encontrou a casa desse jeito. Encontrei desse jeito. Acabei de chegar e encontrei a casa mais uma vez dessa forma aqui. Nossa, ó o piseiro. Tá complicado. Cada dia que passa, fica mais complicado, porque eles vêm, falam que vai resolver a situação e acabam não resolvendo nada. A gente quer o básico, o imposto, a gente paga todos os anos, direitinho, e a gente olha, entra dentro de casa, depara com esse tipo de situação dentro de casa, move tudo molhado, danificado. Quero o mínimo, né? Pela quantidade de imposto que a gente paga durante uma vida, é o mínimo, é ter um lugar digno pra morar. Ô Diane, além de toda a sujeira, que você vai ter um trabalhão pra limpar, acaba danificando aí. A gente vê aí, ó, a cama aqui, né, o colchão aqui foi atingido, pede sofá, pede imóvel, vai estragando com o tempo, né? Perde tudo, acaba perdendo tudo. Mais uma vez, por mais uma vez, porque todo ano é isso. Já tem alguns anos que a gente tá passando por isso aqui. E nada é feito. A gente acaba perdendo tudo. É, o Divino Rufino tá lá no Jardim Imperial 2, em Trindade, onde, olha só, olha só as imagens, pessoal, a chuva foi braba, foi, mas a água não tem pra onde escoar. Bocas de lobo ali na rua mesmo, pelo que ele mostrou na avenida lá, não tem. E aí a água, ela tem que correr pra algum lugar. Isso aí é física pura e simples, né? A água corre pra algum lugar. Dois objetos, né, não ocupam o mesmo lugar no espaço. E a água procura o lugar pra ela ocupar. Olha lá, o piseiro na casa lá. Como é que ficou a situação? Triste demais, né, Divino? Continua aí pra gente. Branquinho, a gente tá saindo agora aqui da casa da Diane. Cês viram aí, hein? Que situação. Vai passar a noite inteira limpando a casa. Vamos conversar com os outros vizinhos aqui. A Elisabeth também chamou a nossa equipe. Pode vir, Douglas, Felipe, Elisabeth. Sua casa também foi bastante atingida aí, mas você já limpou. Passou a tarde limpando, né? Já limpei. Já limpei tudo, já. E aí vocês já acionaram a prefeitura. Tem quanto tempo que cês tão lutando aí pra fazerem boca de lobo, pra resolver o problema do escoamento da água da chuva aqui na avenida? Já tem um tempo. Já tem uns dois anos já. A gente vem pelejando e não resolve nada. Branquinho, os moradores estão só se reunindo aqui, cada vez chegando mais gente, todo mundo reclamando da mesma situação. A prefeitura de Trindade, uma equipe da prefeitura, esteve aqui. E agora a gente vai ler a nota, então, da prefeitura. A prefeitura informa que uma equipe da Secretaria de Infraestrutura esteve no Jardim Imperial 2, agora à tarde, mais cedo, e acompanhou de perto a situação dos moradores. Foram feitas fotos e vídeos dos locais inundados. Como o problema aconteceu hoje, segundo a prefeitura, né? Não era possível realizar nenhuma intervenção de imediato. Porém, amanhã, quinta-feira, a equipe vai retomar ao local para verificar o que deve ser feito para que o problema não venha a acontecer novamente. Essa, então, é a resposta da prefeitura de Trindade, Branquinho. Por favor, por favor. Muito obrigado, Divino Rufino. Valeu, meu irmão. E, por favor, a prefeitura de Trindade, por favor, que a situação lá está complicada. Maísa, Dona Iris, Marista, Ponta Cayana, Imperial 2, está complicado. E a gente vai continuar acompanhando.